olá meus amados brothers tudo bem com vocês espero que sim comigo está tudo bem se inscreva no canal ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo e dispara o dedo no like deixa aquele charazinho assim de papo firme vamos fazer um vídeo muito legal muito interessante tá e espero que vocês gostem desse tipo de vídeo né amor isso aí pessoal e siga as nossas playlist pessoal que agora nós estamos botando diversas coisas na nossa playlist tem diversas coisas receitas diários de obra achadinhos coisas para a pessoa está fazendo dieta tá tudo separadinho lá nas nossas playlist visite nosso playlist nós estamos organizando tudo lá certinho para vocês e Marcos e André chega de mais conversas e mais delongas né vamos para o vídeo né amor então pessoal vamos lá para nossa receitinha econômica tá que é mais uma playlist aí que a gente está abrindo aqui no nosso canal Marante Family tá pessoal é nós vamos fazer aqui detergente pessoal como se fazer detergente ou como de com apenas uma pedrinha dessa aqui ó só espera que você bota no vaso sanitário tá essa aqui é o elemento principal tá que é a para matar o germes bactéria tá então tem um princípio ativo e muito bom sobre isso aí tá então a gente vai ensinar você aí como fazer com apenas uma pedrinha dessa aqui de pedra de sabão sanitário e aquela que você pendura no vaso e ela mata 99,9% das bactérias tá pessoal é excelente aí para você fazer limpeza aí de canil né você que tem a viagem que quiser dar um aroma agradável ou qualquer repartição aí que você estiver escola banheiro excelente para banheiro tirar o odor e você vai ver aí a economia que isso aqui né apenas uma pedrinha dessa é você o utilizando também aqui 250 ml aqui de qualquer detergente de qualquer marca procure uma marca boa e também 250 de detergente pode ser qualquer detergente tá pessoal se vocês quiserem saber qual foi a marca que eu utilizei vocês marcam a gente lá no nosso instagram que é receitas marante family vocês vão lá no direct perguntar se a gente ainda relembrar mas geralmente a gente não esquece né que a gente tem várias marcas aí boas então a gente vai estar recomendando aí vocês mas vocês podem estar fazendo com qualquer tipo de marca aí de vocês da preferência de vocês então e nós vamos precisar também de um litro de água fervente bem fervida tá bem quente mesmo pessoal e aqui essa pedrinha aqui pessoal nós vamos ver qualquer material pesado um martelo barretão um socador de ferro para gente bater aqui ó botar assim em qualquer lugar bater ela até achou um pouco bate bem aqui numa pedra deixa ela em pózinho o que eu vou fazer agora tá vou deixar ela triturada para a gente dar início aí a nossa receita então pessoal tô usando aqui um martelo também velhinho mas ó só para dar uma demonstração vocês ó ó como é que já começa a ficar em pózinho ó olha pessoal como é que é rápido e prático agora se a sua pedrinha vem solta igual as outras já vem dentro da caixinha de papelão só vem a pedra não vem com esse saco de papelão aí é só você pegar sua pedrinha coloca dentro de um saco em prático comum desse de mercado mesmo você bota fruta legumes verdura e desfaça ela assim como eu estou fazendo aqui ó e pronto então pessoal agora vou colocar aqui minha água fervente aqui tem um litro tá pessoal de água bem quente agora vou colocar aqui uma colher de sopa de bicarbonato de sódio tá pessoal vou aproveitar aqui colocar na água ó vai subir mesmo assim ó parece que tá fermentando normal depois vai voltar com normal troquei aqui de colher tá pessoal que essa aqui é minha colher que eu faço aqui receita mas como mexer com bicarbonato mas é bom sempre fazendo uma vasilha de vidro coisas de prático tá ó vocês podem ver que tá voltando já ó ficou normal e é bom assim com água fervendo que o bicarbonato dissolve tudo tá pessoal não mexe isso aqui vai ajudar a potencializar aí o seu desinfetante também sabe que bicarbonato é bom para dar brilho nos pisos de alumínio então serve também para você além de desinfetar você pode passar no piso da sua casa deixar aquele cheirinho e também antibactéria né pessoal então pessoal agora vou colocar ó e abrir aqui ó aquele nosso pózinho que a estrutura da pedra ó e vamos mexer vai dissolver bem essa pedra que eu tô usando aqui pessoal é de lavanda tá mas aí você pergunta marquinha maranjo posso fazer com outra fragança pode se você quiser também você vê que a cor não agradou a vocês você pode pegar um corante desses alimentícios por exemplo se você quiser colocar aqui no lavanda não dá para ele ficar mais viu cor de violeta você pega um corante lilás se você quiser um mais puxado por rosa você pega um corante vermelho e vai pingando os poucos até ficar rosa tá só você ficar mexendo aqui ó bastante para dissolver bem mexe bastante pessoal eu vou ficar mexendo aqui então pessoal agora aqui ó vou colocar 200 ml de detergente eu vou colocar como ele é de 500 eu vou colocar aqui a metade tá ou vou fazer melhor já vou colocar direto aqui na tirei essa tampinha aqui para facilitar ó colocar a metade direto já aqui na nossa bombona e aqui lembrando que a quantidade de água que tá aqui ó temperatura ambiente tem 3 litros e meio tá pessoal já tô passando aí pra vocês vocês podem perguntar deixa eu ver aqui se já tá na metade não mais um pouco detergente também tem a função também aí ó tirei aqui a metade ó e agora aqui vou colocar a metade do nosso desinfetante pessoal e esse aqui também é de lavanda vai ajudar também que vai dar uma coloração aí ó coloração aí ó é aquilo que eu falei se vocês achar que ficou meio fraco vocês podem estar colocando é aquele corante alimentício tá para dar uma cor a mais o importante não é nem a cor né aqui tirar as bactérias então já botei aqui ó pessoal a metade já do desinfetante e aqui agora aí vou botar aquela misturinha que é da de um litro de água e mais uma colher de sopa de bicarbonato igual vocês viram que eu coloquei e a nossa pedra dissolvida tá como eu não achei aqui como eu não achei aqui meu funil pessoal improvisei aqui com essa garrafinha aqui de detergente mesmo ó cortei aqui e vou usar ela como funil tá dá super certo vocês vão ver agora então pessoal já está aqui ó então pessoal agora ó vou despejar agora aqui minha solução já improvisei aqui esse funil ó já está aqui ó cortei aqui a parte de baixo dele fiz um funil vou agora adicionar aqui aquela solução da pedra diluída num litro de água e mais o bicarbonato então pessoal ó vou despejar aqui ó viram pessoal pote vazinho já coloquei todo produto aqui ó vazinho agora vou tirar aqui o funil gente tá um perfume aqui em casa que você ainda não imagina agora só vocês ó agitado assim ó de leve ó ó vocês podem ver aqui ó rendeu para mim ó cinco litros é uma garrafa normal aqui ó de água mineral ó só fazer assim ó e tá aqui pessoal ó antibactéria cinco litros tá de desinfetante de lavanda pode ser outra fragança aí que você preferir tá pessoal tá aqui essa espuminha né que é o principio ativo aí do nosso detergente e fica assim lindo maravilhoso tá vendo pessoal uma excelente opção aí para você e espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se inscreva no canal ative o sininho das notificações dispara o dedo no like compartilhe e é uma economia muito boa aí para você então não poderia aguardar isso só para mim que eu faço aqui rende muito não sei que agora é estamos passando ainda momentos difíceis nós temos que compartilhar esse vídeo para que todos fiquem sabendo possam estar fazendo uso né disso aí então um abraço para todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau